Quem não se lembra de passear nas papelarias e folhear revistas de videojogos? O cheiro do papel acetinado, as ilustrações, novos jogos e sistemas que nunca chegariam às nossas prateleiras. Quem não comprou revistas de idioma que não entendia só para ficar com o produto promocional? Portas-chavos, manuais, cromos, cartas e até cassetes de video vinham nestas valiosas revistas, escritas por pessoas dedicadas, deixando-nos de água na boca e a invejar o trabalho de nomes desconhecidos. É com muita pena que vemos revistas como a Big Gamer ou a Nintendo Magazine deixar as prateleiras, fazendo o hábito de adolescente lentamente desaparecer. Comecem o ano com memórias, procurem nos vossos armários as revistas que foram guardando e quem sabe ainda tenham um póster esquecido que queiram pôr na parede.